Muito legal. E assim, além da Mastertech, que faz esse processo de capacitação nas empresas, você também é presidente da SOMAS, que aí já é uma ONG, que o objetivo é mensurar, eu dei uma olhada nos projetos, o impacto da educação e tecnologia no Brasil. Eu fiquei particularmente interessada, eu sou economista, eu faço doutorado, e aí eu vendo as metodologias que você usa, é super avançado, realmente produzir evidências sólidas sobre o impacto de tecnologia, que é uma coisa que a gente discute muito, a gente vê toda hora na mídia, sobre, ah, beleza, mas qual está sendo o impacto efetivo? E essa produção de evidências, até para políticas públicas, enfim, pode ter uma importância muito grande. Então eu queria que você comentasse um pouquinho como você enxerga o papel de iniciativas como a SOMAS, que também está, vocês também, a Mastertech está ali capacitando profissionais para o mercado, mas o SOMAS você está ali educando com tecnologia e medindo o impacto disso. Então é sempre nessa lógica da educação, mas como que isso pode influenciar os caminhos do debate público? Tanto através das próprias intervenções, porque dá para ver que vocês vão ali, tem o das meninas programando, mas também do ponto de vista da política pública. Show, Bruna, que bom que você sacou, quer dizer que o site não está tão, né? A gente, às vezes, é muito idealista, a gente é pouco pragmático, a gente vive meio nesse mundo descolado, talvez, da realidade, da concretude, até por trabalhar com tecnologia, então que bom que você entendeu, Bruna, porque eu acho que você explicou exatamente isso. Hoje, a Mastertech, a gente tem um espaço muito vigoroso, né? muito rápido, de teste, de coleta. Eu não preciso fazer estudos, né? Eleitorizados e estatísticos, mas eu tenho muita produção de conhecimento. E a gente começou a perceber que aquela produção que a gente fazia impactava a política pública, foi justamente esse que é nosso... Pera aí, mas se eu conseguir provar que isso pode resolver um problema econômico, pô, eu tenho uma publicação de extremo impacto, né, para a humanidade. E a gente começou a perceber que não cabia dentro da agenda da Mastertech, por ser uma for-profit, e que, na verdade, diversidade, transparência política pública seria um valor, mas não ia ser core, sabe? Não dava para ser core, porque senão a gente ia... Enfim, acho que no período dos óbitos, a gente ia ter a nossa idoneidade até questionada, sabe? Tipo, pera aí, vocês iam pegar a grana de responsabilidade social para uma empresa for-profit, enfim. E aí a gente decidiu em 2019, sem saber da pandemia, obviamente, como todos, né? Em 2019 a gente decidiu separar. Então, o Mastertech vai ficar com projetos de formação, capacitação B2B, B2C, enfim, for-profit. E a gente vai, debaixo da soma, fazer projetos de longo prazo, numa velocidade coerente com a política pública e com a realidade pública do Brasil, para a gente medir impacto. E aí a gente logo, assim, apesar de achar muito sonhador, a gente rapidamente conseguiu captar o primeiro projeto da Somas, que foi ensinar programação dentro de medidas socioeducativas. Então, a nossa primeira teoria de mudança foi, se eu ensinar, hoje um grande problema público é a reincidência de jovens que cumprem medidas socioeducativas. Como é que eu posso diminuir a reincidência, formando essa galera durante a medida socioeducativa, para que eles saíssem desse ambiente e conseguissem arrumar emprego? E não reincidissem. O pré-exposto e análises, né, de Paulo Freire e afins, sobre pedagogia da autonomia mesmo. Cara, se eu der um outro caminho, essa pessoa, pela pirâmide de março, não vai querer arriscar a própria vida, entendeu? Tipo, é muito... É muita falta de crença no ser humano achar que a totalidade dali reincide pura e simplesmente porque quer reincidir, tá? Então, a gente falou assim, tá, se a gente ensinar uma carreira que é batata quente, né, que chega no mercado e arruma emprego, será que a gente não consegue diminuir a incidência? E aí a gente rapidamente conseguiu levantar uma verba, né, para fazer isso com uma grande empresa. Veio a pandemia. Ia começar em janeiro. Então, acho que a Somas está retomando, né? A gente virou todas as publicações da Somas para educação online, para treinamento de professores, para digitalização, para produzir conteúdo, porque durante a pandemia, né, acho que foi um sacrifício. A gente estava formando caráter, né? A gente estava começando a ganhar forma e aí a gente logo teve que se trancar em casa. Então, acho que 2020, 2021 foi um momento de muita publicação, muito estudo, muita criação. A gente publicou um estudo sobre design universal de aprendizagem de programação para pessoas com deficiência, que hoje está público. A gente publicou um estudo sobre os ODSs e o impacto de tecnologia nesses ODSs. A gente publicou um estudo sobre as diferentes fases, né? O impacto de tecnologia na educação das diferentes fases das pessoas. Então, tem muitas publicações. E agora a gente está retomando as intervenções mais claras. Então, a gente está retomando, né, o projeto da Fundação Casa, onde a gente está formando jovens. A gente está retomando educação para vulneráveis, né? Entender como que a gente consegue fazer essa educação de uma forma aderente à realidade brasileira. A gente hoje vem treinando professores para ensinar pensamento computacional e, finalmente, tirar só da base nacional como um curricular pensamento computacional e pôr na sala de aula, porque hoje ela é só um inscrito, né? A gente ainda não está ensinando. Então, acho que a gente está nessa retomada. E tudo que a gente faz nas somas é política pública no que se respeita, tornar aquilo acessível para o maior número de pessoas. Então, as nossas publicações, elas têm, apesar de serem rebuscadas, né, do ponto de vista de conteúdo, a linguagem a todo momento tenta, né, e cuida para que ela seja acessível para o maior número de pessoas, né? Para que eu consiga chegar e acessar esse conhecimento. Então, a gente se dedica hoje nas somas para esse tipo de iniciativa. A Bru e eu são empresas separadas, CNPJs separados, mas eu ainda, assim, eu não consigo ver uma coisa sem a outra hoje, sabe? Para mim, não existe um empreendedorismo que não tente melhorar o ponto do outro lado. A gente, por questões jurídicas e brasileiras, né, a gente tem que separar esses CNPJs, mas, no fundo, no fundo, para mim, não existe uma coisa sem a outra, assim. Se tem empresa que não tenta melhorar o mundo e que sabe que está cagando, sabe, tipo, por que isso existe, cara? Como é que você dorme, sabe? Eu, às vezes, tenho essas piras. Ontem estava conversando com um amigo que estava meio nessa revolta, assim, que é muito louco. A gente vê que ainda tem gente que acha que empreender não é um ato político, e não no sentido de defender bandeira X ou Y. Mas, de fato, causar impacto, sabe? Quando você pega o seu cérebro, transforma isso em uma empresa, toma decisões, contrata pessoas para remar para o seu lado. Cara, isso é um ato político, sabe, em última instância. Mas a gente deu uma roupagem tão artificial, tão maquiada, cheia de palavra em inglês, cheia de boa prática, cheia de receita, que eu acho que a gente se desconectou um pouco, sabe? Desse empresário meio artista, sabe? Acho que a gente virou meio um by the book que não é bom para o empreendedorismo. Nossa, muito legal. São todas, a gente gosta de acompanhar aqui no Instituto, então, muito bom ver você falar sobre isso. E aí, eu queria super agradecer a conversa. Foi muito legal, muito bom. Muitas coisas que a gente gosta de discutir, enfim, um papo super produtivo. E aí, para quem gosta de acompanhar esse tipo de assunto, aqui no canal a gente vai continuar tendo novos episódios do PropagTalks, novos programas. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Camila. Tchau, gente. Obrigada eu. Tchau, tchau.